Como é emitida a luz do vagalume? Fica comigo, vou te explicar. O vagalume é um inseto coleóptero que possui emissões luminosas, devido aos órgãos fosforescentes localizados na parte inferior do abdômen. Essas emissões luminosas são chamadas de bioluminescência, e acontecem em razão das reações químicas onde a luciferina é oxidada pelo oxigênio nuclear, produzindo oxiluciferina que perde energia fazendo com que o inseto emita luz. Outro fator que impulsiona emissões luminosas é o de chamar a atenção de seu parceiro ou parceira. O macho emite sua luz avisando que está se aproximando enquanto a fêmea pousada em determinado local emite sua luz para avisar onde está. Na reação química, cerca de 95%, aproximadamente da energia produzida transforma-se em luz, somente 5%, aproximadamente se transforma em calor. O tecido que emite a luz é ligado na traqueia e no cérebro, dando ao inseto total controle sobre sua luz. Infelizmente, os vagalumes estão ameaçados pela forte iluminação das cidades, pois quando entram em contato com essa forte iluminação, sua bioluminescência é anulada interferindo fortemente na reprodução, podendo até serem extintos. Gostou do vídeo? Então se inscreve no canal!